Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas é muito bom começar mais um Boas Novas do ar com a sua presença hoje nós temos um casal especial você, se fosse você, não perderia o papo vai ser muito interessante vamos, claro, cantar boa música e falar sobre música também são pessoas muito entendedoras do mercado da música e o que Deus está fazendo para elevar a música cristã por todo o Brasil mas antes, deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André? Como é que estão aí as ligações, o zap? as pessoas sabem que podem entrar em contato com você através do WhatsApp hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão essa é a grande verdade se você está assistindo agora, pega o número o pastor Ronaldo está com o WhatsApp na mão ele pessoalmente responde as mensagens se você tem dúvida, quer cadastrar, quer contribuir com a Rede Boas Novas é no zap, só que tem que manerar só no horário, né, pastor Ronaldo? Pois é, né? Esse fuso horário muito longo, às três da manhã não vai ter resposta não ele está dormindo essa hora isso aí, mas a gente responde aí, né, dentro de aí de no máximo aí 24 horas dois dias úteis, aí no máximo a gente dá aquela resposta para o pessoal, né e não falha não e manda esse alô aqui inclusive, olha só, a Paula Lima de Imperatriz Maranhão ela disse para eu não esquecer de mandar o alô dela então pronto, Paula, a dívida está paga aqui, está certo? Paula Lima de Imperatriz Maranhão aguardando o alô aí da central de semeadores aqui no Rio de Janeiro mas tem um outro alô lá para o Nordeste também, André que é da irmã Gildete Januário de Natal, Rio Grande do Norte que inclusive ela está agradecendo uma oração que foi feita pela cunhada dela foi pedida aqui numa Boas Novas no ar há alguns programas, ela já está agradecendo no programa de hoje olha que coisa boa, né? e também está pedindo oração por toda a sua família então graças a Deus, Deus está respondendo a oração Deus está fazendo milagres na vida das pessoas e boas novas é isso, né? Boas Novas, o milagre está aí no ar, está aí na sua casa, está aí na sua vida mas o Rio de Janeiro não ficou de fora não também, André temos a Cristiane de Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro assistindo a Boas Novas no canal digital 5.1 e o sinal está uma maravilha a Cristiane está sendo abençoada e a gente conta aí com a Cristiane com todos os nossos queridos cariocas e fluminenses também já que a Boas Novas não pega só aqui na capital, né? para se tornarem semeadores também vem fazer parte desse exército eu estou com o celular na mão, inclusive com o WhatsApp aberto para dar uma boa notícia na verdade, como a gente grava com uma certa antecedência em alguns programas então, mais ou menos umas duas semanas atrás recebi aqui uma mensagem aqui, olha falar que fizeram transição do analógico para o formato digital na cidade de Porto Velho estado de Rondônia Glória a Deus nós estamos no canal 21.1 digital na volta eu vou apresentar os nossos convidados de hoje não sai daí que a gente volta já já hoje é um dia muito feliz eu estou muito honrado de receber aqui um casal abençoado grandes amigos a Nailie Sullivan, cantora e seu esposo Michael Sullivan cantor, compositor, um grande amigo também gente, obrigado pela presença mais uma vez de vocês aqui pela disposição Nailie muito obrigado e eu trouxe Nailie também porque ela está com coisas novas aqui na minha mão deixa eu logo mostrar de cara para vocês porque isso aqui, olha Atos por que Atos? nossa, é porque esse texto que está em primeira 8 que fala que você só realmente tem o poder de Deus quando o Espírito Santo habita em você e você está ali legitimado a levar a palavra aos quatro cantos quando eu entendi isso aí eu falei tem que ser Atos o nome do dia e foi o que levou o nome do novo CD Atos aqui e eu aqui embaixo estou porque isso aqui é a capa também que você pode ver nas plataformas digitais isso aqui é o single que está dentro do CD opa, deixa eu botar assim para você ver melhor pronto, ó Jesus Te Ama é um single também que você já pode acompanhar todas as plataformas digitais o CD todo já está distribuído em plataformas digitais tá, tá, tá uma benção tá uma benção tá tudo lá, já todos os as principais, né? como é que estão os meninos? lindos, lindos a Nailie, o mais velho é o o Michael tem 10 anos o Michael ele é uma enciclopédia pessoal, você chega assim por exemplo, eu torço para o Pai Sandu aí um dia ele falou André, ele conhece tudo de futebol eu falei, ele não conhece nada não ele perguntou, qual time você torce? eu falei, Pai Sandu ele falou todos os títulos, os anos, os técnicos, a escalação, nem eu sei ele é um gêniozinho realmente, é, o que ele gosta ele tem assim, muita facilidade de aprender e decorar, memorizar agora eu passei uma de mãe ele fiquei toda chorosa a gente teve na entrega do campeonato brasileiro da premiação do campeonato carioca e teve uma coisa bem bonita ali no teatro enfim, aí chamaram pessoas da plateia que saberiam responder esse tipo de pergunta que muita gente não sabe ah, ele foi lá e aí ele falou mãe, deixa eu ir e tal como nessa hora eu tinha saído e estava o Pai e o Pai deixa, né arriscar a pele da criança vai lá, manda a vez vai lá e aí tinha assim, os homens tudo acima de 50 anos pessoas já, assim e ele é a única criança e todo mundo aí a plateia inteira torcendo por ele e ele, fizeram uma pergunta pra ele foi, qual time o clube do time de chamados pequenos que disputou o último campeonato carioca e aí falaram que era o Volta Redonda e tinha sido o Madureira com o Botafogo e ele acertou não foi o Madureira em 2005 com o Botafogo foi o placar não, ele é incrível não, ele falou a escalação do Pai Sandu sim depois ele é incrível quatro horas da tarde ele é incrível ele é incrível deixa eu falar um pouco até sobre a questão vocês como um casal os dois são produtores musicais trabalham com os melhores do Brasil enfim eu não vou dar ficha corrida aqui o currículo porque a gente ficaria dez programas aqui pra vocês chegarem com tanta criatividade composição que vem de vocês dois da união de vocês escolher 14 músicas é como se eu tivesse 70 filhos e tinha que escolher dois pra viajar comigo exatamente como é que é o processo de escolha de músicas e de composições pra fazer um CD eu acho que como pra tudo na vida oração oração não tem a menor assim não tem outra coisa a não ser oração porque o disco é uma forma de você estar semeando é uma forma de você às vezes estar chegando na hora certa na casa da pessoa no tempo certo onde a pessoa está então eu peço muito a Deus Senhor qual é o tema qual é a música o que tem que ser falado o que a tua igreja precisa o que os teus filhos que não te conhecem tem que estar nessa sintonia tem total então quando a gente já achava que estava bom o CD com 10 músicas o Senhor botou mais 4 ali não teve como tem muito isso às vezes até na carreira de você de tá fechado tá fechado aí aparece aquela música não, não, não eu vou ter que abrir tirar alguma coisa ou então vou ter que dar um jeito isso acontece muito aconteceu 4 então a gente tem que colocar 4 acontece muito porque você sente você não pode estar fechado para as boas novas não pode então a coisa de Deus é assim eu entendo que eu sou um instrumento se eu sou um instrumento eu não posso muito opinar nas coisas eu tenho que sentir espiritualmente falando aquilo que tem que ser passado né então o disco eu não idealizo se são 10 faixas 12 eu idealizo que o Senhor possa colocar as faixas de alguma forma a gente já tem precetado na cabeça e talvez eu acho que o Sullivan também entenda mais disso por que que sempre um CD tem que ser 10 músicas a gente tem muito isso tem que ser 10 ou 12 10 ou 12 e eu vejo 14 sim não sei se eu tenho tempo de gravar 14 músicas é o que você achar que tem o melhor no momento que está necessitando o disco precisa no momento que você sente a vontade que no caso num disco de louvores você sente a presença de Deus você sente que é a ordem dele que o melhor é isso então nesse momento 14 músicas eram melhores que tinham tínhamos 13 tínhamos fechado apareceu um de última hora foi pra 14 entendeu então essa é a maneira que a gente trabalha sempre eu posso pedir não sei se o single temos o que que a gente pode cantar então o single é muito especial pra mim primeiro porque eu contei com o apoio do meu querido amigo que foi gravado aqui né nos estúdios e foi uma benção e ali eu tive tanta coisa do Senhor ali tanto encontro com Deus aqui e não é a toa esse single Jesus te ama eu senti muito Deus falou muito comigo com cada pessoa que tava aqui no estúdio e ele com quantos dias amor que tem de lançamento são três semanas são três semanas o single está em primeiro lugar na Craule o vídeo que foi feito aqui está com 100 mil visualizações meu Deus a Craule é execução de rádio né a Craule o vídeo que isso que isso gente está com 100 mil visualizações em duas semanas 100 mil 50 mil por semana uau e o o Spotify também já está com 80 mil então isso é muito bom é aí que você entende que é preciso ter comunhão com Deus é preciso você colocar tudo diante do altar você é um instrumento não só pra quem é levita mas se você é dona de casa você tem que qual é o almoço o que tem que ser feito qual é a comida que vai falar tudo tudo faz sentido esse é uma daquelas que olha deixa eu abrir aqui o CD ela tem que entrar aqui vamos cantar um pouquinho dela então bora aqui ao vivo vamos lá um pouquinho um pedacinho Jesus te ama Jesus te ama Ele te ama e em seus braços eu posso descansar Jesus me ama Jesus me ama Ele me ama e todo mais Deus Deus por nós sempre fará Deus tu és fiel a mim dia após dia me guardou no deserto me guiou o Senhor me sustentou quantas vezes quantas vezes com amor me perdoou gente da última vez que você esteve aqui a gente até chegou a tocar um pouco nesse assunto mas o seu background musical é música lírica é verdade o que é um tempero muito para música cristã evangélica é muito diferente como é que o senhor influencia assim a musicalidade de alguma forma no louvor o canto lírico ele nada mais nada menos é do que também um nível de especialização que você pode atingir então eu fiz quando eu fiz o canto lírico não foi para dar seguimento numa carreira eu fiz para me conhecer conhecer o meu aparelho eu acho que cantar é fundamental para você você se estudar tudo na vida é fundamental e o canto cantou para mim canto se estuda sim se estuda porque a gente tem muito assim ah ele nasceu ele tem talento ele tem um dom sim não sei vocês são músicos até por exemplo que eu tem gente que nasce com dom mas tem gente que pode melhorar aprimorar o dom é fundamental você vê respiração tem pessoas naturalmente já cantam eu por exemplo ter voz bonita não quer dizer que canta bem que interpreta bem que você pode estudar canto você pode no canto você estuda interpretação você vai aprimorando a tua interpretação a interpretação é muito importante valorizar as notas da melodia tem pessoas que naturalmente já tem isso que a gente chama de emoção emoção absurda que a pessoa parece que estudou mas sempre é bom estudar para administrar a sua respiração isso e o estudo ele o estudo é fundamental para o canto mas tem uma coisa que eu acho que tem que ser dita nada pode colocar a essência em primeiro lugar então nem mesmo o estudo que você então as vezes eu vejo muita gente que faz o estudo e fica muito técnico e deixa de emocionar o outro porque não está transmitindo a emoção que está dentro dele sim a técnica que ele aprendeu então para mim foi muito bom porque eu tive a técnica e tive um posto de emoção que eu casei com e aí e só uma coisa antes da gente terminar esse bloco eu acho que além de selecionar dentro de um mar de composições que vocês poxa são duas nascentes aqui tá gente de música eu recebo como é que é para escolher o nome de música é uma frase da música às vezes às vezes assim olha Jesus e Manuel nem falo isso mas botei o nome como é que é esse negócio de botar nome em música eles sempre saltam é mais disso do que botar nome em filho eu acho que é igual é mais fácil mas às vezes a gente tem que ter cuidado porque tem muita música às vezes você acha que está sozinho no título quando você vê tem 60 iguais tem a questão também de identificação e diferenciação de outros por conta da execução pública por conta de tudo a música às vezes ela perde aquele título mas você tem que mudar ou pensar no outro mas eu sempre gosto de colocar assim uma parte da letra algum momento porque faz com que o outro identifique porque ele está ouvindo e aí ele para ter acesso à música é importante ter alguma que lembre deixa eu ir para um rápido intervalo e a gente volta conversando aqui na volta a gente canta mais e vamos falar um pouco mais sobre esse novo trabalho da Nyle Atos está muito bonito Atos eu acho que eu preguei ontem em cima do livro de Atos que acho que é um momento muito necessário são textos muito necessários para a igreja que vivemos hoje porque Atos foi a foi o ponto de virada que o Espírito Santo deu para a igreja se proliferava até falo no fim dos tempos a iniquidade se multiplicará por causa disso o amor de muitos ou o coração de muitos esfriará meu irmão só liga o jornal o Brasil vive esse momento então a gente está precisando de algo que aconteceu em Atos que é quando Deus derramou o seu espírito no dia de Pentecoste isso foi o antes e o depois da igreja e eu acho que essa temática é necessária para o momento que o Brasil vive meu Deus a gente volta já já não sai daí prega a emissão estou de volta com o Michael e o Anália e o Sturio vamos cantar mais uma aqui logo nesse início também está nesse CD no Atos isso é profético o nome disso aqui é muito bonito o nome do CD depois a gente fala um pouco sobre essa sintonia e ter a música não só como adoração mas às vezes como manifesto de coisas que a gente vê acontecendo na igreja ou na sociedade eu acho que Atos é algo que é para os dois tanto espiritual quanto para a sociedade com que vivemos hoje vamos de favor eterno então o choro pode durar toda noite mas a alegria pela manhã vem o favor eterno em forma de açoite de um grande amor que só Jesus Cristo tem Ele vai quebrar um coração de pedra e pôr no lugar o Espírito Santo Ele vai vencer agora as suas guerras transformar em um sorriso o que um dia já foi pronto Maravilha Como a gente está falando é muito pertinente o nome para o momento que a gente vive principalmente no Brasil no intervalo a gente estava até batendo esse papo com o histórico que o nosso convidado de hoje tem com a música e eu fiz essa indagação a gente via muito a Nelly colocou a palavra certa a música de alguma forma além de arte ela era um manifesto na música popular brasileira mesmo na história ela sempre coloca hoje parece que ela está alheia aos sentimentos ela está seguindo um caminho mais de entretenimento a não ser a mente de manifesto de manifesto sempre você sentia aquilo você sentia o seu país você sentia o seu momento e você colocava aquilo e traduzia aquilo para a arte para as pessoas também compreenderem da ótica do sentimento do país do mundo da alma hoje a música está em entretenimento está alheia ao sentimento ela tem um foco e o foco geralmente é esse entretenimento de festa de outras coisas que é um caminho que é um caminho não estamos criticando é só comparando mas há esse saudosismo de você querer ouvir coisas que botam também não tem nem o que falar a não ser como brincadeira o que a gente vai compor num momento desse não é verdade porque mesmo a música de circo mesmo o Noel Rosa mesmo o mesmo início com os grandes compositores com o Caymm com o Noel com todos eles eles falavam mesmo quando ele fala de romance ele falava de romance de uma maneira sociológica entendeu falando das pessoas falando da sociedade era um cotidiano mas um cotidiano forte da sociedade desde o início então aí veio a ditadura veio aí foi foi o discurso maior hoje realmente não tem o que falar se for falar é só pra ora você gritar pega ladrão fica uma irmão só tem essa música é o hino não precisa compor nada novo é só repetir essa deixa eu falar uma coisa que eu acho muito interessante e acho que vem junto com claro com todo o histórico trabalho do Sullivan e também acho que como início disso tudo esse novo CD pela Warner fala pra mim fala pra gente desse momento que eu acho maravilhoso importantíssimo a Warner é uma das maiores companhias do mundo de disco de música e entretenimento de música e eles pela primeira vez estão entrando no mercado a partir do Brasil do mercado gospel o seu presidente o Sérgio Afonso que é meu amigo mas um grande presidente que tem no disco no Brasil e também latino ele já foi presidente do México da Warner no México presidente do mercado latino quase todo e o Sérgio tem um know-how muito grande e o Sérgio tá abrindo isso porque realmente o mercado do gospel no Brasil é o segundo mercado no Brasil e o segundo no mundo fizeram a pesquisa por isso que eles estão entrando depois dos Estados Unidos imagino então no Brasil eles estão entrando e pensando em termos de mundo é um teste pro mundo então isso é muito bom pra todo o mercado pra os novos os grandes nomes os grandes talentos da música gospel do Brasil e eles me chamaram pra dar uma assessoria pra eles e eu tô lá trabalhando com a Warner fazendo assessoria pra lançar alguns produtos e dão o primeiro teste mesmo é com a Nail e graças a Deus tem tido um resultado maravilhoso e a gente tá muito feliz com isso tudo que alegria e responsabilidade talvez um dos maiores nomes da música no mundo inteiro com a Gomerado fazendo isso que Deus continue abençoando vocês nessa jornada na música abençoando vidas pra quem conhece vocês e vocês levam a sério não fazem como que eu acho muito bonito tem muita gente que faz necessariamente só como ganha pão vocês já são abençoados por Deus e vocês fazem pra abençoar vidas vocês na verdade gastam o tempo de vocês que é muito valioso vocês doam o tempo de vocês pra ir o nosso ministério de Levita é de evangelização e de agradecimento porque ele já me deu tanto nos deu tanto porque é só você abençoando que você é abençoado isso não tem jeito obrigado até vou acabar com a música aqui quero só me despedir de você aí de casa espero que você tenha gostado socorro Deus olhai por mim socorro Deus parece o fim muda minha vida me dê esperança salva calma e me consola nada está perdido me liberta desse mal meu Deus que tanto me assola socorro Deus estou aqui socorro Deus clamo por ti vem cuidar de mim estou arrependido despedida eu que vai